O programa falando do Março Amarelo, mês mundial de conscientização da endometriose. Um probleminha que afeta cerca de 200 milhões de mulheres no mundo, o que corresponde a 10% de mulheres em idade reprodutiva. Mas o que é endometriose, qual a causa e qual o tratamento? Roda a vinheta. Março Amarelo, mês de conscientização da endometriose. E eu converso agora com a Andrea Telles, ela que é ginecologista e especialista em reprodução humana. Seja muito bem-vinda ao programa, Andrea. A gente sempre bate nessa tecla do diagnóstico precoce. Mas pra quem tá em casa entender um pouquinho o que é a endometriose. Então a endometriose é o seguinte, dentro do útero da gente, a gente tem umas glândulas chamadas endometriais, que todo mês quando a gente menstrua, essas glândulas são colocadas pra fora do útero. Só que em 80% das mulheres existe uma coisa chamada menstruação retrógrada. Ela sai do útero, vai pelas trompas e cai dentro da cavidade abdominal. E em 10% das mulheres em idade reprodutiva, essas glândulas fixam dentro do abdômen. E todo mês quando você menstrua, ocorre sangramento dentro dessa cavidade, promovendo um processo inflamatório. E essa inflamação leva a aderências, ou seja, cicatrizes dentro do útero, que podem prejudicar o futuro reprodutivo e prejudicam a qualidade de vida da mulher. E como prejudica? Porque a gente escuta muitos relatos de mulheres reclamando bastante dos sintomas, e alguns chegam até a serem incapacitantes, né? Cólica não é normal. Então toda paciente que tem uma cólica muito forte, incapacitante, que tem alterações no intestino quando menstruam, que podem ter alterações pra fazer xixi quando menstruam, que tem dor na relação sexual, isso não é normal. E a gente tem que pensar na possibilidade de endometriose. O diagnóstico tem sido muito retardado, leva em torno de 7 a 10 anos pra ser feito, e isso a gente não pode aceitar mais, né? Porque acaba prejudicando muito a qualidade de vida dessa paciente. E pode levar também à questão da infertilidade. Então ela acomete 10% das mulheres na idade reprodutiva, na idade fértil, mas em pacientes que são inférteis a incidência é de 40%. Então a endometriose é uma causa muito comum de infertilidade. Então a gente tem que ficar atento a isso. E uma coisa que a gente tem que chamar a atenção é a dor não se correlaciona à severidade da doença. Então eu posso ter a endometriose mínima com a dor incapacitante. E eu posso ter a endometriose comprometendo o intestino, bexiga, ureté e não ter dor nenhuma. E o único sinal da endometriose seria a infertilidade. Como é que é feito esse diagnóstico precoce? No passado a gente fazia videolaparoscopia em todas as pacientes que tinham a suspeita de endometriose. Só que a gente não faz mais. Hoje a gente faz ultrassom de mapeamento de endometriose profunda e a ressonância magnética da pelve com contraste pra fazer o diagnóstico. E o ultrassom é um exame extremamente acurado pra fazer esse diagnóstico. Tem trabalhos que mostram, comparativamente, que a laparoscopia é inferior pra ver, por exemplo, lesões no reto. Então o ultrassom hoje substitui muito a laparoscopia. Então raramente a gente indica um procedimento cirúrgico pra se fazer o diagnóstico. Cirurgia, doutora André, em último caso. Em último caso. Porque a endometriose é uma doença que tem uma recidiva altíssima. Então ela tem uma recidiva nos trabalhos que mostram de 25% até quase 60%. Então hoje, pela FEBRASGO, pela Federação Brasileira de Ginecologia, a gente só indica cirurgia pra endometriose em 6 situações específicas. Quando eu tenho lesão do ureté, né, e aí eu posso ter comprometimento do rim por conta dessa lesão endometriótica. Quando eu tenho lesão no intestino delgado, porque eu posso fazer uma obstrução desse intestino e aí dar um quadro de abdômen agudo nessa paciente. Quando eu tenho lesão no ovário muito grande, acima de 6 cm, lesão do intestino grosso, tá, com possibilidade de obstrução, do apêndice, porque a gente não consegue fazer o diagnóstico com o tumor que dá no apêndice. E quando eu tenho falha do meu tratamento clínico, ou seja, eu comecei o tratamento clínico dessa paciente pra ela não menstruar mais, pra sim melhorar a sintomatologia da endometriose, mas dentro de 6 meses ela persiste com a sintomatologia. Aí a gente acaba indicando a cirurgia pra melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Então eu fiz a cirurgia em maio de 2022 e foi um divisor de águas na minha qualidade de vida. Então se antes eu tinha dores que me deixavam às vezes duas horas paralisadas na cama ou no sofá, espera que o anti-inflamatório e o analgésico fizessem efeito, hoje eu não sinto dor absolutamente nenhuma, né. Se antes eu tinha dores nas relações sexuais, hoje eu tenho uma vida sexual perfeitamente normal. Se antes eu tava sempre preocupada, se eu tinha os remédios, né, um anti-inflamatório e um analgésico comigo pra onde quer que eu fosse, hoje isso já não é uma preocupação, né, que eu tenho. Então não foi uma decisão fácil, não é uma decisão que a gente toma de ânimo leve, né, porque eu vi que a solução pro teu diagnóstico é uma solução radical, não é simples, mas eu não tenho nenhum segundo de arrependimento de ter feito a cirurgia, né. Hoje eu tenho uma perspectiva de qualidade de vida na minha frente que antes eu simplesmente não tinha. Então é preciso que a gente fale sobre endometriose, é preciso que a gente não normalize a dor, né, essa dor excessiva como algo que é parte do ser mulher ou é parte de ter um ciclo menstrual, porque não é verdade. Lembrando, a endometriose é uma doença crônica, é como se fosse uma diabetes, é como se fosse uma hipertensão, que a gente tem que ter o controle pra vida toda. Então por isso que a gente é tão seletivo na hora de indicar a cirurgia, porque às vezes a gente pode submeter essa paciente a uma cirurgia e a endometriose voltar e a gente perder assim o controle da doença. Pra gente encerrar, Andrea, fertilidade, voltando um pouquinho, porque tem muitas mulheres que ficam com esse receio, não é porque você tem endometriose que você não pode engravidar, é mais difícil, mas existe sim a possibilidade, pode, você vai tentar engravidar. O que a gente faz? A gente acaba fazendo um controle mais adequado dessa paciente, porque como ela tava sendo, usando a medicação, quando ela para a medicação, o que vai acontecer? Ela vai voltar até a cirurgia da endometriose. Então eu tenho que fazer essa paciente engravidar um pouco mais rápido. Então a gente faz uma checagem, faz a esterossalpingrafia, que é um exame das trompas, pra ter certeza que essa trompa não foi comprometida pela endometriose. A gente faz o exame do maridão, pra ter certeza que o marido pode engravidar, pra daí eu deixar essa paciente tentar seis meses. Geralmente a gente tenta seis meses, a gente não tenta um ano, né? A gente deixa ela tentar seis meses, se ela não engravidar, a gente fecha o diagnóstico de uma infertilidade, porque o diagnóstico da infertilidade é clínico, pela história de não ter engravidado, e aí a gente vai submeter o tratamento. Porque geralmente o tratamento depende do grau da endometriose. Num grau de endometriose avançada, o melhor tratamento é a fertilização in vitro. Muito obrigada aí pelas informações. Obrigada, gente. Viu só? Então fique alerta, sente dor não é normal. Percebeu qualquer alteração? Procure o médico.